É no dia do amigo que eu digo pra você como amigo que somos. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, mande essa tristeza embora, porque tem sorteio pra você no dia do amigo aqui na Emporio Mr. Beef. Nós estamos em Jaú, mas todo mundo que compra qualidade com menor preço e parcela em até três vezes na loja que tem tudo que a gente gosta, tá concorrendo e já já tem, viu? É um monte de coisa, quer ver só? Vai ter, pra você que marcou seu amigo na publicação, vai ter kit cheddar da Poleng, vai ter bacon Mr. Smoke, vai ter pão de hambúrguer com quatro unidades, vai ter ketchup original da Sepera, mostarda, meu Deus do céu. A noite de algum amigo vai ser especial com produtos da Emporio Mr. Beef, que eu já começo, por exemplo, a te mostrar que você encontra ofertas em queijo fatiados, tanto mussarela como prato, tem peito de peru, tem mortadela, tem presunto, tem salsicha em menor quantidade, você que precisa do seu estabelecimento, mussarela, R$ 26,19, peça a quilo, valor do quilo da peça. Presunto, tenho mais em conta, tô vendo aqui R$ 11,20, presuntos e apresuntados, tem as bisnagas, tem bacon, porque você sabe que calabresa, bacon, são umas das especialidades da Emporio Mr. Beef, tem filé de frango e tá bom por R$ 10,49 o quilo, mas também tem todo tipo de hambúrguer que você precisa, inclusive já já alguém vai ser sorteado, hein? Viu? Você conhece a linha da Catupiry? Na Emporio Mr. Beef você encontra, viu? Tem os produtos da linha Catupiry original, alho poró, cheddar, quatro queijos, o tradicional, o cream cheese. Você também encontra, em pequenas e grandes quantidades, queijos variados, inclusive o cheddar, sabe, para o seu hambúrguer gourmet, você encontra também. Aliás, você também encontra espetinhos, você encontra vegetais embalados e congelados, você encontra, o que mais que você tem aqui? Azeitona de todo tipo, você encontra, azeitona quando eu falo de todo tipo, é com caroço, sem caroço, fatiada preta, verde, você também encontra palmito, você também encontra picles, você também encontra, tudo isso em pequena, média e enorme quantidade, viu? Encontra ketchup, maionese, farinha, Doritos tamanho, família inteira, R$ 9,99. Encontra os melhores tipos de queijo, encontra tudo, eu falo que aqui tem tudo. Fique à vontade, é que o pessoal tá comprando e aí o pessoal tá repondo, é aquilo que eu falo, você não fica sem. Qualidade com preço, baixo é só na Emporio Mr. Beef. Eu já tô indo pro sorteio, eu tô enrolando e na verdade é pra te contar que você deve passar por aqui e aproveitar as ofertas. Você que gosta de fazer lanches, por exemplo, tem todo tipo de molho, carnes, lanches, pães e tudo mais. Quer fazer, e não vai fazer nesse pão gourmet, tem. Quer fazer no pão de hambúrguer, tem. Quer batata palha, tem. Se você precisa de temperos especiais, tem. E também temos o... Ele é o cara do prêmio. O Raul já está aqui prontinho com a gente. Nós vamos fazer o sorteio ao vivo na tarde desta quinta-feira. Raul, tudo certo? Aí o link já tá carregado. Isso tudo ao vivo, são 3 horas e 10 minutos desta quinta-feira, 20 de julho. Vamos colocar pra visualizar os comentários. Vai abrir aí, a gente vai fazer o sorteio. Lembrando que aqui na Emporio Mr. Beef, ó, só pra você ter uma ideia, você compra 30 ovos por R$18,49, viu? Tá aqui carregado, vai fazer o sorteio. Vamos lá, vai sair seu nome. Vamos ver quem é que foi o sorteado ou a sorteada. Agora que vai rolar o sorteio pra valer. Rolando o sorteio, quem ganhou foi a... Foi a... Vão descer... Cíntia Garcia Ferim. Cíntia Garcia Ferim. Ela comentou lá o Florencio Filho, que provavelmente é quem vai comer com ela esse super kit da Emporio Mr. Beef. Sorteio validado? Validado, tudo certo. Tudo certo. Ó, o pessoal da Emporio Mr. Beef vai entrar em contato com você, Cíntia. E aí, você que não ganhou, sabe o que você faz? Continue seguindo as redes sociais da Emporio Mr. Beef, porque rolam sorteios por lá, promoções por lá, que a gente conta depois aqui o resultado pra você. E você também pode e deve aproveitar as três unidades da Emporio Mr. Beef pra comprar qualidade pagando muito pouco em até três vezes sem juros, tanto aqui em Jaú como em Bauru. Você pode pedir, pode ir até a loja, pode pedir no delivery, porque o delivery é... Chega no dia, viu? Chega no dia e você também pode parcelar em três vezes. Qualidade e economia todo dia é na Emporio Mr. Beef, porque, viu, tem loja aberta de segunda a segunda esperando você.